É no céu, se é nóis, vamos juntos! Tô de pé no chão, vou me segurar Pra não machucar o meu coração Tô de pé no chão, vou me segurar Pra não machucar o meu coração Tudo que eu tinha de ser, eu já disse a você Não venha me perturbar o mulher Você para mim foi um grande tormento Acho que vai dar sofrimento Não quero lhe magoar Eu não vou ficar na brisa e no vento Tô de pé no chão, vou me segurar Pra não machucar o meu coração Tô de pé no chão, vou me segurar Pra não machucar o meu coração Tô de pé no chão, vou me segurar Pra não machucar o meu coração Tô de pé no chão, vou me segurar Pra não machucar o meu coração Tudo que eu tinha de ser, eu já disse a você Já disse a você Não venha me perturbar o mulher Você para mim foi um grande tormento Acho que vai dar sofrimento Não vou mais lhe perdoar Eu não vou ficar na brisa e no vento Tô de pé no chão, vou me segurar Pra não machucar o meu coração Tô de pé no chão, vou me segurar Tô de pé no chão, vou me segurar Tô de pé no chão, vou me segurar Pra não machucar o meu coração Tô de pé no chão, vou me segurar Pra não machucar o meu coração Tô de pé no chão, vou me segurar Tô de pé no chão, vou me segurar